Minhas amigas e meus amigos, chegamos ao fim das atividades do Senado Federal nesse primeiro semestre de 2017 com a certeza que cumprimos o nosso dever. Foram meses de muito trabalho e de muitas conquistas. No Senado tivemos o semestre mais produtivo dos últimos dez anos. Realizamos aproximadamente 100 sessões plenárias, onde aprovamos 94 matérias, como proposta de emenda concessional, medidas provisórias e projetos de lei que, entre várias outras iniciativas, são importantes para a sociedade brasileira. Conduzir os trabalhos favorecendo o diálogo, a conciliação, o respeito às divergências e o espaço das minorias. Como democrata que sou, ampliei o debate. Foi assim na discussão da reforma trabalhista, quando fizemos a necessária atualização das leis e das relações do trabalho em três comissões e em duas grandes sessões temáticas no plenário do Senado Federal. Nesse momento em que o país enfrenta enorme dificuldade na sua economia. A aprovação da reforma abre a possibilidade de criarmos mais empregos tão necessários para a população. Aprovamos também a criação do cartão do cartão reforma, que permite às famílias de renda mais baixa da população construir e reformar as suas casas. Promulgamos a medida provisória que liberou o saque das contas inativas do FGTS e proporcionamos que bilhões de reais voltassem legitimamente para as mãos do trabalhador brasileiro. Aprovamos a renegociação das dívidas dos Estados e dos agricultores endividados com o Banco do Nordeste. Derrubamos o veto que impedia dos municípios brasileiros receberem o imposto sobre serviços realizados na própria comunidade. Com a convalidação dos incentivos fiscais, acabamos com a guerra fiscal entre os Estados brasileiros. Agora estão legalizados os incentivos que os Estados precisam para atrair novas empresas e criar e gerar mais empregos. Como nordestino que sou, tenho o orgulho de lembrar que promulguei aqui a PEC da Vaquejada, que preserva uma cultura secular e mantém mais de 700 mil empregos, sem deixar de lado a saúde e a segurança dos animais e dos vaqueiros. Aprovamos aqui a lei que beneficiou um milhão e meio de agricultores endividados do Nordeste brasileiro. Um milhão e meio de brasileiros sofridos que, por causa da seca que os castigou nos últimos cinco anos, não tiveram condições de pagar as suas dívidas com o Banco do Nordeste. Hoje, com apenas 5%, você pode ir ao Banco do Nordeste e renegociar as suas dívidas se você tiver algum débito e estiver no Nordeste brasileiro, em parte de Minas Gerais e do Espírito Santo ou do Norte do Brasil. Além disso, nós conseguimos realizar um sonho de 150 anos dos nordestinos. A transposição das águas do São Francisco, aprovando aqui a última etapa, os últimos recursos, no valor de quase 517 milhões de reais, para que o último trecho da transposição pudesse beneficiar os quatro estados do Nordeste brasileiro que ainda faltavam. Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Fazendo dessa forma, é que nós estamos cumprindo o nosso papel e o nosso dever de ajudar ao povo brasileiro, especialmente aos irmãos sofridos do Nordeste. Sabemos que ainda há muito trabalho pela frente, há muito o que se fazer. Como presidente do Senado e do Congresso Nacional, quero garantir-lhes que, juntos, com serenidade, disposição e muito diálogo, vamos buscar as alternativas que o nosso Brasil tanto precisa. Esse é o meu compromisso. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.